Mais sentimental Obrigado, agradecer, muito obrigado aos nossos queridos músicos que sem eles também a seresta, né? Pedro, não tem nem uma saideira? Nenhuma saideira? Vamos fazer então uma saideira Eu gosto de cantar, viu, vereador? Música italiana Então, aos descendentes de italiano vou cantar para você Ti voglio tanto bene Vamos lá, Fabinho Enquanto ele vai iniciar, eu queria... Há pedidos do Fabinho, eu vou mudar Vou mudar de música Então vamos fazer então uma música para todo mundo cantar junto Tá bom? Eu já vou agradecendo a Mariuda Ramos dos Santos Muito obrigado Agradecer a Maria José, a Mazé Ao Setinho Agradecer a Hélia E agradecer a todos vocês De coração Espero em outra oportunidade poder fazer homenagem E agradecer a todos vocês Espero que a nossa Secretaria da Cultura acorde E veja Os exemplos que nós temos Aqui na nossa cidade Sabe? Todos Têm que participar E vocês fazem isso Com o maior carinho do mundo A gente sente isso aqui Não é a primeira vez É um prazer poder fazer essa homenagem Não a vocês A cidade de Sorocaba Através de vocês Muito obrigado Pedro, vamos lá Todo mundo cantando com a gente Pessoal para cantar junto aqui? Então vamos lá Vamos terminar Todo mundo cantando Vamos fazer um coral aqui Vocês conhecem A Neuza, né? É do maior A Neuza Vamos lá, pessoal Essa noite maravilhosa Que Deus nos proporcionou hoje Vocês vão fazer um coro lindo Um coral Coral de passarinhos, né? Pessoal aí do fundo Vai me bater a mão aí, hein? Todo mundo batendo a mão aí Esse foi um sonho Então não retorni mais Oh, cantare. L'elglu, dipinto de blu, feliz de estar lá em cima. E volavo, volavo feliz, de noutro de sonho e de ancora mais sur. Dentro o mundo de piato espanímalo, lontano lanciú. Una música dolce sonora soltanto per me. Vocês! Volare. Oh, cantare. Oh, oh. L'elglu, dipinto de blu, feliz de estar lá em cima. E volavo, volavo feliz, de noutro de sonho e de ancora mais sur. Dentro o mundo de piato espanímalo, lontano lanciú. Una música dolce sonora soltanto per me. Volare. Oh, cantare. Nel blu, dipinto de blu, feliz de estar lá em cima. Del blue, de pinto de blue Feliz de estar em la sol Feliz de estar em la sol Yeah! Parabéns a todos! Obrigado mais uma vez, Pedro Paulo Volte mais vezes Pode fazer um requerimento para ele também Que merece, viu? Pega o endereço e manda para ele Que sua participação foi muito importante Agradecer a todos mais uma vez Muito obrigado E dizer que Mais uma vez Vocês Usem, abusem Venham sempre na Câmara Nós precisamos de vocês A cultura precisa Da nossa melhor idade Muito obrigado a todos Obrigado por assistir! Obrigado! 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 E aí